Música Olá, boa tarde, estamos aqui na TV Galo mais uma vez para discutirmos o esporte de caravelas Hoje vamos falar um pouco mais sobre o vôlei Tivemos aí no fim de semana na Barra de Caravela o terceiro zonal de vôlei Com várias equipes, várias seleções participando aí do zonal E para falar sobre o vôlei trouxemos aqui o presidente Nosso diretor de esporte de caravela, mas presidente da Liga Baiana de Vôlei Nosso amigo Edilson, o nego, boa tarde Edilson Boa tarde a todos aqui presentes e telespectador Isso aí Hoje também Tássio vai falar um pouco sobre o futebol A rodada de ontem, Palmeiras e Caribe Boa tarde Tássio Boa tarde, mais uma vez agradeço o convite de estar aqui com os colegas E a colega para poder comentar um pouco mais sobre o futebol Muito bem, hoje uma novidade O pessoal tem reclamado, cadê as mulheres no programa do debate esportivo Cadê as mulheres dessa cidade? Trouxemos, Tamires Boa tarde Tamires Boa tarde, estou aqui para florir um pouquinho esse ambiente esportivo, não é? É isso aí, florir mesmo, porque o homem é só imagem feia E também o nosso amigo Osmar Guarnelis, locutor e comentarista de esporte Boa tarde Osmar Muito boa tarde, Galo, boa tarde caros colegas e... Isso aí Vamos começar logo falando sobre o futebol Palmeiras 1, Caribe 1, Tássio O que foi que você viu naquele jogo de ontem? Olha, a gente já tinha comentado na rodada, no programa anterior A dificuldade que seria este jogo, que era um jogo bastante desesperado, né? E não deu outra, né? Foi um jogo bastante brigado, né? Onde a qualidade técnica, quem sabe que o Palmeiras tem vários jogadores Acabou não sobressaindo tanto Em função da briga, né? Da disputa que foi o jogo em si O Palmeiras teve a oportunidade no primeiro tempo de já sair com 1x0, né? Mas a gente esperava realmente porque o Caribe já estava com a situação Perdendo o jogo e sabendo que tinha que virar E ainda, né? Tinha mais um jogo para poder fazer Era um jogo que o Caribe não podia, de botas de alguma, perder Empatar ainda poderia Porque ainda tinha um jogo que poderia dar a chance de classificar E aí não teve outra O Caribe teve que brigar mais ainda no segundo tempo Para ver se conseguia pelo menos um empate, né? E foi o que conseguiu Mas o jogo em si foi um jogo muito disputado O jogo que a gente já imaginava essa disputa Pelo que já havia falado Nos bastidores Nos programas anteriores também Já estávamos falando desse jogo Mas o interessante do jogo em si Foi o que aconteceu no campeonato, né? Porque esse empate de ontem Deixou o campeonato ainda melhor Porque não definiu nada A única coisa que definiu foi que o Palmeiras se classificou O Palmeiras já se classificou Até agora o Palmeiras é o único classificado É o único classificado dos quatro semifinalistas Já tem um que é o Palmeiras Mas ainda assim não sabemos se é o primeiro ou o segundo colocado Porque já no domingo agora Nós teremos a última rodada do campeonato Que será entre o Ponto de Areia e Caravelas E também a equipe da Tatuense Jogando contra o Caribe Será que foi por isso que Damião e Toquinho Carregaram o técnico do Caribe depois do jogo? Eles invadiram o campo lá Pegaram o técnico do Caribe e saíram carregando Quem vê essa pergunta é Empate o cara está festejando tanto Mas é porque eles estavam Bem garantindo o cara Só um detalhe É importante ressaltar o seguinte Empatou, classificou Mas não garantiu o primeiro lugar do grupo O que pode fazer com que a equipe do Palmeiras Não consiga jogar pelo empate Na semifinal Que é importante também Também tem isso O primeiro lugar do grupo Eu acho que o Palmeiras Vacilou também Acho que assim Entraram com essa Ah gente, simpatava tudo ok Eu acho que eles não pensaram nessa situação aí Porque o Palmeiras Eu senti que ontem Assim Estava brigado Mas a gente via que eles não estavam determinados a fazer o gol Eu acho que a disputa mais Era para Ver quem é que mandava no jogo Vamos dizer assim Mas eles não estavam determinados em fazer o gol Então eu acho que eles Pisaram na bola aí Damião e o Toquinho Acho que eles pisaram na bola Nessa situação aí Da segunda fase aí A fase que Vai levar um pro O dois para a final Depois dessa fase Já vai para a final É isso? Sem final Não Depois dessa fase Já é para a final Já é para a final Exatamente E lembrando O Jornal de Postos Para confirmar Que esse ano tem um disputo Para o terceiro lugar Ao contrário das outras edições Não teve Não é isso? E Então E Osmar Como é que ficou aí O campeonato Embolou? Para os que estão disputando Quem é ainda Que está ainda Sobrevivendo Essa situação aí O Palmeiras já está classificado E os outros? Veja bem Eu acho que essa última rodada Ela Está reservando assim Grandes fortes emoções Para os torcedores Da equipe Do União Barrense Da equipe Da Catuense A equipe Do Caravelas E a equipe De Pondiagre São quatro equipes Dependendo A quinta equipe São cinco equipes Dependendo da última rodada O que eu acho que Acertadamente Eu não Mas eu acho que A forma de disputa Ela vem dar essa emoção Até a última rodada Da fase de classificação Verdade Você entendeu? Então eu acho que Esses jogos aí Do final de semana Vão ser um atrativo a mais Para o torcedor Desportista Que estão acostumados No estádio Para prestigiar Tanto a segunda Quanto a primeira divisão Eu torço Entre aspas Para o Caribe Por quê? O Caribe leva a gente Para o estádio Ontem tinha muita gente No estádio E a maioria Da torcida Era do Caribe Então para levar público Deixa o Caribe entrar Outra coisa O público O que eu mais estou Admirando Assim Os Jogos do Campeonato É a presença Do público Feminino Isso é muito importante A mãe leva o filho Leva a filia E tem umas mulheres Que fica ali na casa Que só coloca Que ele embarca Ali Esticula Grita Incentiva Isso é muito importante Está ajudando também Na economia De algumas pessoas Que vão para lá Vender Seu coco gelado O picolé O salgadinho Da cerveja Refrigerante Então isso é muito importante Verdade Nego Terceiro zonal Ontem tivemos aí na Barra Nove seleções masculinas E quatro femininas Dizem que foi muito bom Deu muita gente Como disse o Osmar Muita gente vendeu seu peixe Não é Osmar? Muita gente vendeu seu peixe Mas agora Eu queria saber o seguinte Caravelas ficou No masculino Ficou em Terceiro E o feminino Também terceiro Também terceiro Deixa eu fazer um comentário aqui As equipes que vieram São muito fortes Ou caravelas que teve uma quedinha Porque o caravela no passado Era uma A seleção de caravela Disputava sempre o primeiro Pelo menos Eu lembro muito bem Do feminino O que que está acontecendo O que que está acontecendo? É o As outras equipes Que ficaram mais fortes Ou É a gente que diminuiu Um pouco a potência Galo O nível do vôlei Da liga esse ano Na parte do masculino Ela está bem Em um nível Que a gente mesmo Está admirado Onde todas as equipes Estão bem competitivas Então está prazerosa Para os torcedores Estão assistindo A equipe de caravelas hoje Em nome e papel É a melhor equipe que tem Só que No caso O futebol em si Você sabe como é que é Não é porque a equipe No papel É a melhor Que vai ganhar a partida Tivemos fase Onde a gente errou Para mim Foi a melhor fase Porque foi uma fase Classificatória A gente não pode errar na final E com toda certeza O masculino e o Nápoles Vai ser campeão Já o feminino Está excelente Pelo fato de não estar Tendo reforço Só jogadores de fora Tinham três equipes Só Da cidade mesmo Desculpa Corrigindo Onde Itaim A gente viu Que foi uma equipe Que me surpreendeu O jogo E a gente já vai Sabendo Como vai ser Os confrontos lá Carabelo Os femininos Vai pegar Porto Seguro Onde a equipe Que a gente perdeu Aqui Só que a gente viu Que Porto Seguro Está no mesmo nível Da gente Elas ganharam Sabendo aproveitar Os nossos erros E o masculino Vai pegar O time Itabela Também é uma excelente equipe Onde eles investiram Muito em jogadores De fora Como a gente Então O que é um dos outros É um dos outros E eu também Que é uma time precisa se entrosar mais, né, estar um pouquinho mais unido, as questões dos erros que o Nego disse que o time adversário aproveitou para ganhar em cima disso, aproveitou dos nossos erros para fazerem pontos para se, para levarem a vitória, né, a gente tem que trabalhar em cima disso, de todas essas questões, não só do entrosamento, mas da questão de passe, que foi o fundamental, onde a gente errou muito e a gente perdeu muito com isso, mas no mais a gente deu o máximo de nós, né, a gente foi com garra mesmo, assim como diz o nosso grito de guerra, com raça, e aí a gente pretende aumentar essa garra cada vez mais, né, unindo as forças de cada um. O Nego falou aí que vai ser campeão masculino? É. E o feminino? Vamos brigar para isso, porque a gente sabe que a equipe de Teixeira, de Freitas, é uma equipe que está melhor do que a gente, a gente tem que ser realista. Então, é isso que eu vou perguntar, Teixeira é o pior adversário? Sim. É o pior? É o pior adversário. Mas em que sentido? Porque no vôlei, assim como no futebol, tem um time ali que é bom no ataque, o meio de campo não é muito bom, a zaga é horrível, mas o que é que é forte no vôlei de Teixeira? É tudo? Ou tem uma área que é muito forte, bloqueio, saque, o que é forte? O que é que te surpreendeu no time de Teixeira? A organização? Um dos primeiros pontos foi o ponto que eu toquei aqui, que é o entrosamento. Que o time de Teixeira dá um baile no nosso time. Elas são muito unidas, elas têm uma vibração dentro de quadra que afeta o nosso time. A gente desanima por nós não termos isso que elas têm. Tem muita técnica, elas também sabem trabalhar em cima das nossas fraquezas. E assim, eu particularmente sou muito animada dentro de quadra. Não é à toa que vocês estão vendo que minha voz já foi embora, de tanto que eu gritei naquela quadra. E um dos principais pontos é isso aí. É a união e essa vibração dentro de quadra e técnica que elas têm também. Isso torna elas muito mais fortes, não só do nosso time, do que nosso time, como dos outros também. Osmar, você narrou os jogos lá da Barra. Você viu isso? Eu vi, sim. Eu vi a equipe de Teixeira de Freitas, bem preparada, com jogador, peças de reposição à altura de quem está jogando, quem entra jogando. Elas fazem a substituição ao rodízio e não caem de produção. E é como a Tamice falou da vibração. Elas têm assim uma capacidade de ficar passando para as que estão de fora, fica passando para a questão em quadra, uma vibração. E a cada ponto é uma vibração fantástica. Mesmo quando elas erram um ponto, elas vibram entre elas, vão lá e cumprimentam elas. Então permanece unido o tempo todo, mesmo na diversidade. Então isso também foi um fator muito positivo para a equipe de Teixeira de Freitas. Mas você vê, Caraveira, desculpa, o feminino. O masculino eu acho que é isso mesmo, né? O masculino é forte. É forte. Mas o feminino, você vê disputando o título lá em Ionápolis? Olha, eu espero que pelo tempo que nós temos pela frente, que vai ser ainda em setembro, não tem a data definida ainda, não sabemos se é na primeira quinzena ou se é no final, ainda há tempo de se fazer um treinamento, de buscar colocar na cabeça das atletas, que é possível sim, agora tem que ter um empenho de todas, uma dedicação de todas. O técnico, que é o meu amigo negro, tem que procurar passar para jogadoras que todas estão em um nível só, não existe nenhuma super estar, porque é isso que pode estar acontecendo. Um atleta achar que é melhor... Que o Neymar do vôlei. Do vôlei, e ficar às vezes diminuindo o potencial das colegas. Então, eu acho que ele tem que trabalhar mais essa parte. E a questão de chegar lá também, se é aquele dia que as bolas vão encaixar tudo certinho, né? Que o bloqueio venha a funcionar, que a recepção venha a funcionar, que não erre tanto passes, né? Que como nós vimos, quando ia para a rede, nosso time estava um desastre, né? Também sabe disso. Mas eu acho que tem possibilidade sim. Fazendo esse trabalho, que eu tenho certeza que vai ser feito, tem tempo para fazer ainda. É, nego, Osmar falou aí que zeno de setembro, final, não tem uma data certa ainda não, né? Não, porque o ginásio de Onápolis, ele apresentou um problema lá no telhado, aonde a Sudésbio vai estar lá amanhã fazendo uma vistoria. Então, amanhã, às quatro horas da tarde, o rapaz vai colocar no grupo dizendo a data prevista. Que está entre 17 e 18, ou 24 e 25 de setembro. É uma dessas duas datas. Então, beleza. Então, estamos aí, falamos um pouco do vôlei. Só para a gente concluir aqui. É importante a gente falar um destaque final? Ah, tá. Isso aí, legal. No destaque no masculino, melhor saque, Robson de Tabela. Melhor passe, Mike de Onápolis. Melhor levantador, Leo de Onápolis. Melhor ataque, Everton de Tabela. Um grandíssimo jogador. Grandíssimo jogador esse Everton. Melhor bloqueio, Mauro de Onápolis. Melhor defesa, esse aqui que eu entendi, viu, Leo? Gustavo da TN21, de Teixeira de Freitas. Sendo que tinha muitos jogadores que, ó, estavam muito à frente. E destaque do Zonal na categoria masculino, o Everton, que ganhou aí uns três prêmios. Você ganhou o prêmio de campeão, uma medalha. Melhor ataque e o jogador destaque do terceiro Zonal. No feminino, melhor saque, Bárbara de Teixeira de Freitas. Melhor passe, Luara de Itaem. Melhor levantadora, Jamilho de Porto Seguro. Melhor ataque, Suélia de Caravelas. Realmente foi fantástica a Suélia. Melhor bloqueio, Taíse de Teixeira de Freitas. Melhor defesa, Alane de Itaem. Destaque do Zonal na categoria feminina. Luma de Teixeira de Freitas. Então foi isso que apresentou. Só para concluir, a próxima fase é melhor de cinco setes. Os jogos terão aí melhor de cinco setes. Joga o primeiro contra o quarto na semifinal e o segundo contra o terceiro. Então vai pegar fogo. E Caravelas... E Caravelas com certeza campeão. Isso aí. Então estamos dando por encerrada aí o nosso debate esportivo dessa semana. Gostaria de agradecer a todos. Gostaria de agradecer principalmente a Tamiris, que representou as mulheres aí. Representou muito bem. Espero, quem sabe, que você retorne aqui com um troféu, medalhas, né Leandro? Pra gente comemorar junto aí mais uma conquista de Caravelas. Então, que Deus nos abençoe e que possamos continuar brigando, lutando pelo brilho da nossa cidade. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchau.